A Disney fica semana sem dar notícia e do nada começa a soltar um monte de trailer um atrás do outro. Toda vez é essa mesma coisa. A gente teve o trailer de Mulan recentemente que eu já fiz react pra vocês e em breve vai ter uma análise completa. E hoje saiu o trailer de Malévola 2. Um trailer final definitivo e bem maior do que o teaser trailer que a gente viu há uns meses, umas semanas atrás. Então hoje eu vou analisar esse trailer pra vocês, analisando cada detalhezinho e revelando todos os segredos que esse trailer escondeu da gente. Então fica por aí e vem comigo. Oi pessoas e criaturas Corvinidias, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindas ao Dear Mayde. Então antes de começar, deixa seu like aqui debaixo que a nossa análise de hoje tá incrível. E também se você quer acompanhar as futuras análises de trailers, de filmes e tudo que a Disney vai lançar futuramente. Se inscreve aqui debaixo, ativa o sininho de notificações e vem fazer parte dessa família ali que é o Dear Mayde. Já se inscreve aí, ativa o sininho. E a nossa pergunta de hoje é se você fosse virar uma ave, que tipo de ave você seria? Comenta aqui debaixo e vamos conversar. E o bom que hoje tá friozinho, gostoso, eu tô podendo usar esse suéter fofinho da Cup Lover. Gente, olha só que suéterzinho mais fofinho. Eu dou vontade de abraçar ele, ele é muito fofo. E também pessoal, se você gosta de jogos, lembra de se inscrever lá no meu canal secundário de jogos. Eu tô jogando tecinho, mas também vou jogar Roblox por lá. É só clicar aqui nos cards e apertar em se inscrever de graça, rapidinho. Há nenhum segundinho pra você se inscrever por lá. Só clica aqui e se inscreve. Bom, já saiu o primeiro trailer de Malévola, tem alguns meses e eu já fiz uma análise completa dele pra vocês. E vocês podem assistir clicando aqui nos cards. Esse segundo trailer que saiu, ele é o trailer mais completo, uma versão final e definitiva. E por isso ele tem muita coisa legal. Ah, gente, eu tô esquecendo de uma coisa mega importante. Tá, um segundinho. Pronto, agora eu estou digníssima para falar de Malévola. Como que eu esqueci disso, gente? Olha, essa coisa é a mais good good. Nossa, ruim que o meu chifre é tão grande que nem cabe no vídeo, tá? Pera, deixa eu ajeitar o meu chifre. Uma das minhas principais teorias é que Malévola 2 vai criar, tipo, mais ou menos um universo conectando todas as vilãs da Disney. Começando agora pela Rainha Má. Tem várias teorias que diz que aquela rainha que vai tretar com a Malévola, a Rainha Ingress, seria, tipo, uma versão da Rainha Má ou até mesmo a própria Rainha Má. Então, essa é a grande teoria circulando na internet, em vários fandoms da Disney, tanto brasileiros quanto gringos, que acreditam nisso, de que Malévola vai começar a conectar o universo de outras vilãs, assim como a Serena Valentino faz nos seus livros oficiais da Disney. Ela praticamente conecta todas as vilãs da Disney num filme só. Não num filme só, né? Mas num universo só, como se elas fossem amigas ou inimigas, ou elas aprenderam a magia uma com a outra. Então, seria muito incrível ver isso nas telonas também, e que a Disney incorporasse isso nos seus live actions. Então, essa é uma das minhas principais teorias sobre Malévola 2, e esse trailer confirma ela um pouquinho mais. Nosso trailer começa com o príncipe Philip cavagando pela floresta, indo encontrar sua amada Aurora, enquanto ele narra ao fundo que, há cinco anos atrás, ele achou que tinha perdido seu amor para sempre. Enquanto passa algumas ceninhas flashbacks, o momento que a Aurora é amaldiçoada ao ficar o seu dedo naquela roca de fiar. E aí, o Philip continua narrando que nenhuma maldição pode separar os dois, e finaliza o seu momento romântico de água com açúcar, pedindo a Aurora em casamento. A gente já tinha visto isso no primeiro trailer, né? Que ele ia pedir ela em casamento, a gente saberia que os dois iam casar, mas agora a gente tem uma ceninha maior desse pedido. E o mais legal é que nessa fala do Philip, a gente percebe que se passaram cinco anos desde o filme anterior, desde os acontecimentos anteriores, que apareceram no Malévola 1. O que é um baita tempo, né? Nem parece que se passaram cinco anos, a Malévola continua maravilhosa, a Aurora não envelheceu nem um milésimo de segundo. Mas com isso, de terem se passado cinco anos, a gente pode comprovar que agora a Aurora é praticamente uma cidadã legítima lá da Terra dos Mortos. Ela também já cultivou uma amizade maior, um amor maior pela Malévola, e que elas estão super amigas. Além dela ter conhecido mais o Philip, e realmente, né, cinco anos, eles podem se casar, né? Como se ele tivesse conhecido ele ontem, né? Tipo uma Ana e Hans, né? Então a Aurora, né, assim, levou cinco anos pra conhecer o cara, então tá tudo bem. Não é tipo o romancezinho de princesa Disney que conhece no dia que quer casar no outro. A Aurora fez certíssima, namorou cinco anos, aprovou o boizinho, e aí só depois aceitou o casamento. Porém, nem todo mundo concorda com isso que eu acabei de falar. Nesse momento do pedido de casamento, o corvo da Aurora, o nosso querido Diablo, estava lá observando tudo isso, e logo depois do pedido de casamento, ele correu até a Malévola e falou que tinha novidades. E a Malévola já dá uma grande patada nele, falando, ah, Diablo, não estrague a minha manhã, e sai voando por aí super pistola da vida. Então, aparentemente, a Malévola não gostou dessa ideia de casamento. Mas o engraçado é que ela não ficou bravinha, não. Ela ficou muito, muito brava. Ela ficou exageradamente brava com isso. E essa braveza exagerada dela é confirmada quando a Aurora vai contar do casamento pra ela, e ela só dá patada atrás de patada na garota. Confere aí a ceninha. Primeiro ela nega, não deixando a Aurora se casar. Só que a Aurora continua firme nessa escolha, e a Malévola continua batendo a tecla que o amor não é algo bom, e que o amor só pode trazer ruína. Então essa fala dela deixa bastante explícito por que ela é contra esse casamento, por que ela é contra o amor, porque ela realmente sofreu muito por isso. e ela não quer que a Aurora sofra por essa mesma coisa. O amor, e principalmente o amor de alguém dentro do castelo, de alguém dentro da corte, foi a principal coisa que trouxe sofrimento pra Malévola. Então é mais do que certo ela não querer isso pra pessoa que ela mais ama, que é a Aurora. Então a gente vê o quanto que a Malévola ficou traumatizada com isso de ideia de amor, e ela realmente não acredita nessa baboseira, fazendo com que ela não queira que nem a Aurora acredite nisso. E como eu disse, a Aurora é a pessoa que ela mais ama, e ama ela como se ela fosse uma filha. Ah, e abrindo parênteses aqui, na verdadeira história da Malévola, escrita pela Serena Valentina, aquela saga de livros oficiais da Disney, a Malévola é realmente mãe da Aurora, ela realmente gerou a Aurora e tudo mais, e é a mãe dela de verdade, e aí o rei e a rainha roubam a Aurora dela, e por isso que ela tem tanta raiva. Mas já no live action, ela é apenas a fada madrinha da Aurora, e a Aurora é alguém que ela ama muito, sem ter esse laço sanguíneo. Então fica aí essas comparações pra vocês. Bom, então meu principal papete, é que a Malévola esteja tão brava com esse casamento, porque ela simplesmente não acredita no amor, e tem medo que o amor faça a Aurora sofrer, assim como ela sofreu tanto. E eu tenho um segundo papete também, que já já eu conto pra vocês, que eu tenho que explicar um pouquinho melhor, e vou usar alguns exemplos que aparecem mais pra frente no trailer, pra exemplificar isso. Então mesmo com as adventências de Malévola, a Aurora insiste no amor, e insiste em se casar. Então acredito que o Malévola vai se render, e vai fazer companhia à Aurora, no dia que ela vai visitar os seus sogros, o rei e a rainha, pai e mãe de Philip. Nesse momento tá acontecendo uma espécie de banquete, e a rainha Ingris tá falando umas coisas bem desagradáveis pra Malévola. Você fez um trabalho admirável, indo contra a sua própria natureza, para criar esse filho. Mas agora, ela finalmente vai receber o amor de uma mãe real. Eu acho que até eu ficaria pistola da vida, se alguém me falasse isso. Ela diz com muita ironia, que a Malévola fez um trabalho incrível, negando sua natureza selvagem, para criar uma criança humana. Porém agora, a Aurora irá receber o amor de uma mãe de verdade, já que a rainha Ingris irá tratar ela como sua própria filha. E isso deixa a Malévola possessa da vida, e eu não tiro o creche, porque eu também ficaria. Mas gente, que rainha folgada. A Malévola tá com total razão nesse momento. Taca fogo nesse castelo, Malévola. Mas a Malévola já explode todo o seu poder, aquele fogão verde assim, e um monte de gente cai no chão, porque ela é muito poderosa. Enquanto ela grita que não vai ter casamento, coisa nenhuma, a Malévola faz mó barraco no castelo. Ela chama a Aurora pra ir embora, mas a Aurora tá muito envergonhada, e com medo da Malévola ter agido desse jeito. E a Aurora se nega em ir com ela. Fazendo com que a Aurora se vire contra a Malévola. Fazendo assim um dos grandes medos da Malévola, né? Ela amava muito a Aurora, e ela só conseguiu fazer com que a Aurora virasse as costas pra ela. Tá? Imagina a dor e o sofrimento da Malévolosinha. Nesse momento, a gente percebe que a Malévola machucou o rei, e ele está no chão, enquanto Felipe e Aurora e Ingrid sentam a ajudá-lo. Renegada e sem o amor de Aurora, a Malévola vai embora. E esse momento é muito forte, porque tudo que a Malévola queria era ser amada e proteger a Aurora, que é a pessoa que ela mais ama. Então, ela fez um ato pensando que ia ajudar a Aurora, mas só conseguiu deixar ela mais mal ainda, e fez com que a Aurora virasse contra ela. Então, a gente percebe que esse momento é muito forte, e deixa a Malévola bastante magoada. Continuando no trailer, nós temos a Ingrid falando para a Aurora, que a Malévola é uma grande ameaça para todos, que o reino fará de tudo para proteger a princesa. Palavrinhas fofinhas, bem fofinhas, mas olha a cara dessa rainha, gente. Eu não estou acreditando nessa babuzera que ela está falando, não, e vocês estão acreditando nela? Para mim, ela está montando mega de um plano, e eu não gosto da Aurora coisa nenhuma. Então, eu acho que ela está planejando um mega golpe. E vem aí a minha segunda suposição, que é que ela e a Malévola já tretam há anos, 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 e que elas já eram inimigas antes deste acontecimento. Então, eu acredito que a Malévola seja uma inimiga de longa data dessa rainha. E quando ela soube que a Aurora cadaria com o filho dela, ela simplesmente surtou, por saber o quão mavada a rainha Ingris era. Uma teoria do fandom diz, né, que essa rainha Ingris pode ser a rainha má. E aí, começaria a conexão das vilãs à Disney, como eu disse pra vocês no inicio do vídeo. Mas, a princípio, eu acredito que a Malévola já era uma grande vilã da Ingris, e que elas já tiveram passado de brigas antes. E outra teoria é que a Ingris seja uma criatura mágica, assim como a Malévola, mas que finge ser humano para manter as aparências. Eu também acredito que, nesse momento, a Malévola tenha jogado ou conjurado uma grande maldição, talvez na Aurora, ou talvez na Ingris, ou talvez em todo o reino da Ingris. E por isso, a Ingris tá falando que vai proteger a Aurora, que não vai deixar nada de mal aconteça a ela. Então, eu acho que, naquele momento, a Malévola jogou uma nova maldição. Até porque, tipo, o logotipo do filme é Ah, a maldição nunca acaba, um negócio assim. Então, parece que esse filme também vai girar em torno de uma nova maldição lançada pela Malévola. Depois, a gente tem uma cena solta, mas muito maravilhosa, da Malévola falando Ora, 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 que é uma referência enorme de uma cena icônica do primeiro filme, que a Angelina Jolie tá maravilhosa falando Uau, uau, uau. Gente, maravilhosa. Eu desmaio com essa cena. Depois disso, a gente vê que vai ter uma batalha enorme no reino, envolvendo as criaturas do reino de Mors, e eles estão indo em direção ao reino da Ingris. Então, acho que praticamente vai ser a Malévola com as criaturas versus a Ingris e as pessoas e os humanos normais. Basicamente, a mesma guerra travada no primeiro filme entre criatura e humanos. Depois, a gente vê que vai ter uma luta entre a Ingris e a Malévola. Eu já tô morrendo de curiosidade em ver essa cena. Olha que linda a armadura da Ingris. E olha que maravilhosa a Malévola do outro lado. Eu já quero ver essa luta dessas duas, minha gente. Depois, a gente chama a cena super emocionante da Aurora correndo pelo campo de batalha, chamando pela Malévola. Talvez ela vai acabar com essa ideia absurda de travar uma batalha. E aí, ela pede pra ela parar com tudo isso com uma carinha super chorosa e emocionante. E a Malévola dá mais uma patada nessa menina, meu Deus! Eu tô achando a Malévola muito má nesse filme. Ela tá muito surtada da cabeça. Toda que a Aurora faz a Malévola dá uma patada nela, tadinha. Tipo, ela sempre foi desse jeito dela, mais durona, mais louvada. Mas esse filme, ela tá muito diferente. Tá muito possessa. Coisas pequenininhas já tão virando uma coisa absurda pra Malévola. Malévola, vai fazer uma terapia. Tadinha, gente. Malévola tem seus motivos. Mas, tipo, toda essa raiva absurda dela me faz acreditar ainda mais que ela já tinha essa inimizade com a Ingris antes. E por isso que o casamento e toda essa coisa que seria um pequenininho fez ela surtar tanto. Então, por fim, a gente tem uma ceninha de batalha onde a Malévola é ferida e acaba caindo no oceano. Porém, agora vem um dos momentos mais reveladores do trailer. Quando ela cai na água, aparece outra criatura pra salvar a vida de Malévola. E essa criatura é idêntica à Malévola. E o mais maluco, existem várias criaturas idênticas à ela. Ou seja, a Malévola não é a única criatura de sua espécie e isso não era algo que tinha sido revelado antes. É algo completamente inédito. Então, agora que a Malévola finalmente encontrou seu lugar e encontrou sua espécie porque antes ela era tão deslocada lá nas criaturas de Mors, no reino de Mors. E agora ela finalmente encontrou pessoas como ela. E eu tô bem curiosa pra ver como que eles vão desenvolver e explorar isso no filme porque é realmente algo muito genial e que eu nunca tinha parado pra pensar. Uma teoria minha sobre essas criaturas é que eu acho que ela seja uma raça secreta que ninguém sabia que existia. Como a gente vê no primeiro filme, a Malévola é única e realmente considerada por todos no mundo de Mors como única. Enquanto isso, no livro da Serena Valentino é mais uma vez reforçado que ela é única, porém ela é vista como uma aberração na Terra das Fadas. Então, em ambas obras oficiais da história verdadeira da Malévola, ela é vista e descrita como uma criatura única. Ou seja, ninguém viu alguém como ela antes. E como a gente viu no trailer agora, e isso não é verdade. Existem vários como ela, muitos até mais velhos. Então, isso prova pra gente que eles se mantinham em segredo até então. Eu achei essa bomba simplesmente fantástica. Como eu disse, eu tô bem curiosa pra descobrir como que eles vão explorar isso no filme, que é algo que eu realmente nunca tinha pensado sobre antes. E tô bem curiosa pra saber o que essas criaturas querem da Malévola, o que a Malévola vai fazer com eles e o que vai acontecer nessa batalha da Malévola contra a Ingress e qualquer maldição que ela jogou na Aurora dessa vez. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha análise de Malévola 2. Pois eu tô muito curiosa pra esse filme. Vai estrear em outubro. Eu não sei a data certinho. Se já tiver data oficial, vou colocar aqui debaixo. Mas eu tô muito ansiosa. E provável que saia algum trailer novo até lá. E assim que sair, eu trago a análise pra vocês também pra gente tentar descobrir mais coisas. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de deixar o seu like debaixo, de se inscrever para as minhas notificações. Se você caiu, quer te parar quedas. E também de se inscrever lá no meu canal de jogos. É só clicar aqui nos cards e se inscrever rapidinho, por favor, se inscreve lá. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Se você assistiu até aqui, comenta aqui debaixo. A Malévola é muito linda, gente. Verdades, né? Verdades. Mas é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e tchau. Tchau, tchau, tchau.